Quem poderia imaginar que morava bem ali, no nosso quintal? O nosso algoz, um monstro, atacou sem piedade na calada da madrugada, sem deixar aviso. Foi desumano, um monstro, se veste de anjo e sopra o que mordeu. Perito em camuflagem, de réu virá juiz. Da ganância veio a morte, de Bento Barra até o mar. Cadê meu rio? Mera lembrança, nosso chão. Recorrer a quem? Só nos resta união. Falando de um acordo, essa luta é desigual. Se veste de anjo e sopra o que mordeu. Perito em camuflagem, de réu virá juiz. Perito em camuflagem, de réu virá juiz. Tchau. Tchau.